ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? mais um dia, mais uma tiragem vem, traz a sua energia pra cá e vamos descobrir aqui o que essa pessoa sente por você hoje o que essa pessoa sente por você o que essa pessoa sente por você hoje, pessoal? você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa sente por você no dia de hoje canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, desde já agradeço a todos vocês por mais um dia quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp o WhatsApp é o 2198-655-6776 canal Enigma do Oriente o que essa pessoa sente por você hoje? você vai mentalizar a pessoa e vamos saber, tá bom? quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais opção 1 opção 2 para quem já teve relacionamento com essa pessoa opção 3 Dona Maria Padilha opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade antiga, uma amizade nova adapte a sua situação a questão é o que ele ou ela sente por você no dia de hoje mentalize essa pessoa e vamos ver agora aqui no meu, no nosso no seu canal Enigma do Oriente estão querendo saber, né? vamos lá? opção 1 Pombogira Cigana opção 2 seu Tranca Rua para quem já teve relacionamento opção 3 Dona Maria Padilha opção 4 seu Giuseppe Linter para quem nunca teve relacionamento não conseguiu fazer a sua escolha dê uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, ok? vamos com a Pombogira Cigana número 1 o que essa pessoa sente por você hoje? é vamos descobrir agora aqui ó no meu, no seu, no nosso canal Enigma do Oriente o que esse ser humano sente por você hoje? vamos ver, vamos ver para você que escolheu o número 1 o que essa pessoa sente por você no dia de hoje? então pessoal para você que escolheu aqui o número 1 o que essa pessoa sente por você no dia de hoje? essa pessoa aqui sente amor por você ainda, tá? não posso mentir a pessoa sente amor essa pessoa aqui quando pensa em você ela entende que ainda está nos seus caminhos ela entende que o caminho está aberto para vocês terem sim de novo uma relação de amor de desejo essa pessoa pensa demais em você só que também tem uma situação aqui que essa pessoa está em dúvida entre duas pessoas, tá? entre você e mais uma ou essa pessoa já está até com essa outra pessoa mas de qualquer maneira ela não consegue esquecer você adapte a sua situação aqui eu posso te garantir que essa pessoa te deseja muito tem muita vontade de estar com você porém alguém usou de de magia de algum tipo de feitiço alguma coisa para poder tirar esse ser humano dos seus caminhos por isso que vocês não estão juntos mas se a pessoa tem amor por você sim sente amor por você e você marca essa pessoa pode acreditar no que eu estou te falando aqui eu posso te garantir também que os caminhos ainda estão abertos para vocês, tá? haverá uma oportunidade ainda para vocês ficarem frente a frente um ao outro aí para poder acertar algumas coisas aqui eu falo para você essa pessoa tem esse sentir por você tem carinho por você por mais que não queira falar, tá? essa pessoa te deseja muito deseja ter uma estabilidade com você ainda deseja ter uma segurança deseja ter uma harmonia com você é uma pessoa que quando pensa em você ela pensa em te dar algum tipo de notícia pensa sim em ter uma reconciliação porque tem desejos tem paixão tem amor só que aqui realmente parece que essa pessoa também está em cima do muro porque está entre você e uma outra pessoa mas sentimentos existem sim não é ilusão da sua parte, tá bom? Bom, Mojira Cigana trouxe o recadinho para você aqui adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias, né? por isso que eu falo não combinou com você? participe da promoção lá das 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo aí, tá bom? vamos para o número 2 mas antes disso coloque o seu nome nos comentários para que a Pombogira Cigana abençoe você abençoe seus caminhos traga tudo o que é seu por merecimento, tá? bote seus pedidos aí para o Pombogira Cigana aproveite, hein? vamos agora para a opção número 2 do Senhor Tranca Rua você vai mentalizar a sua situação vai mentalizar a pessoa e vamos saber o que essa pessoa sente por você mentaliza aí lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoinha, tá bom? salve senhor Tranca Rua vamos ver o que essa pessoa sente por você ainda canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva mentaliza a sua vida, mentaliza a energia dessa pessoa e vamos ver o que essa pessoa sente por você hoje vamos ver o que essa pessoa sente por você hoje esse é o grande detalhe, é hoje o que essa pessoa sente por você hoje? o que essa pessoa sente por você hoje? o que essa pessoa sente por você hoje? então pessoal, presta atenção para você que já teve uma história com essa pessoa o que essa pessoa sente por você hoje? bom, essa pessoa sente que tem que trazer sim uma mudança nessa situação de vocês tem que haver uma transformação porque parece que as coisas terminaram para vocês de uma forma muito bruxa de uma forma muito repentina para muitos foi falado coisa que não devia para muitos houve cobrança demais houve uma situação que não foi legal essa pessoa deseja sim voltar para os seus caminhos se entregar, ter uma segurança e uma estabilidade com você porque existem sentimentos sim só que algo aconteceu que realmente trouxe um prejuízo quebrou a estabilidade de vocês quebrou a estrutura, quebrou a confiança e isso trouxe uma energia muito baixa muitos aqui não estão nem se falando mais então o que acontece? quando eu pergunto o que essa pessoa sente por você ela sente amor, sente desejo tem em você uma pessoa confiável essa pessoa tem sentimentos por você só que infelizmente algo abalou a relação de vocês e trouxe esse desgaste mas mesmo com esse desgaste mesmo sem se falar mesmo com esse distanciamento essa pessoa nutre amor por você te ama, tem sentimentos tem uma paixão e sim, tem esperança de um dia acabar com essa confusão com essa energia baixa que fez com que vocês se separassem ou se afastassem adapte-se a sua situação mas o seu tranca rua vem dizer aqui que essa pessoa é uma pessoa que pensa muito em você tem sentimentos por você e hoje ela vibra uma saudade de você muito grande essa pessoa hoje tem desejo de falar com você porém, é uma pessoa muito orgulhosa também por isso vai contra o coração tem gente que prefere sofrer do que dar o braço a você você compreende? lembrando, não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 2198-655-6776 a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp coloque o seu nome nos comentários para que o seu tranca rua abençoe os seus caminhos traga fartura, prosperidade, amor, realizações que o seu tranca rua lhe faz isso gente, peça para o seu tranca rua quebrar todos os feitiços do seu caminho e você verá uma grande melhora ok? bom, agora é para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver o que essa pessoa sente hoje por você alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece e está afim de se envolver está com aquela vontade gostosa vamos ver opção 3 Dona Maria Padilha mentaliza a pessoa vamos ver o que essa pessoa sente por você no dia de hoje canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva pessoal salve Dona Maria Padilha pensa na pessoa traz energia dessa pessoa para cá vamos ver o que essa pessoa sente por você hoje para você que nunca teve nada com essa pessoa adapte a sua situação pessoal que escolheu aqui o número 3 essa pessoa, uma pessoa que ela tem sentimento por você sim ela tem o sentimento de te procurar, ela te vigia ela fica querendo saber tudo sobre você eu vejo que você vai ter vitórias com essa pessoa ela tem amor por você quer te encontrar, ela quer se envolver com você ela quer ter um elo com você entendeu? ela quer trazer mais estabilidade para a sua vida porque essa pessoa já te admira um tempo já vem te admirando há uns tempinhos aí existe sentimento já ela já sabe o que ela quer, já sabe o que ela deseja e essa pessoa, se depender dela vocês vão ter um relacionamento rápido, entendeu? claro que depende mais de você do que dela mas essa pessoa aqui está encantada por você é uma pessoa que ela sabe que ela vai se permitir até o encontro com você depois desse encontro as coisas vão andar para vocês de uma forma muito forte existe sentimento aqui, tá gente? essa pessoa aqui possivelmente também ela pode estar resolvendo qualquer tipo de situação para poder ficar livre para você se ela tiver alguém, adapte a sua situação aí mas ela não vai perder essa oportunidade aí não o sentimento dela hoje por você é um sentimento de envolvimento o sentimento de deixar as coisas fluírem porque aqui há toda uma vontade de ter um relacionamento com você você é marcante demais, né? salve Dona Maria Padilha e coloque aí seu nome nos comentários para que a Dona Maria Padilha abençoe seus caminhos concretize seu sonho coloque aí seus sete pedidos aí para a Dona Maria Padilha abençoar você e sua família salve Dona Maria Padilha eita lelê eita lelê não combinou com a sua realidade assista o Montinho em 4, senhor José Pilintra o WhatsApp da promoção está na descrição do vídeo aí são 5 perguntas por um valor simbólico fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa senhor José Pilintra vamos ver o que essa pessoa sente por você você está no canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão a todos vocês por mais um dia salve o senhor José Pilintra vamos ver aqui o que essa pessoa sente por você lembrando que é para quem nunca teve nada, tá pessoal bom, para você que escolheu aqui a opção 4 do seu José Pilintra essa pessoa tem um sentimento em ter uma família com você um sentimento de ter uma estabilidade de ter esse amor essa pessoa aqui quando pensa em você ela pensa com uma energia de amor fantástica ela fica projetando situações aí incluindo você essa pessoa acredita que você é uma pessoa para ter um relacionamento você é diferente de todas as pessoas que ela já conheceu e essa pessoa vai te surpreender, tá gente? ela vai te surpreender com algum tipo de ação que ela vai tomar eu vejo aqui ela querendo iniciar um relacionamento com você eu vejo que a espiritualidade trouxe ela para os seus caminhos eu vejo aqui ela oferecendo para você uma estabilidade ela entende que ela encontrou o amor da vida dela e a você vai ter encontro entre vocês aí vai ter algum tipo de convite que vai aproximar mais ainda vocês as coisas vão destravar haverá um reviravolta aí que vai sim permitir que vocês fiquem juntos, tá? essa pessoa quando pensa em você ela pensa com uma energia fantástica de de se permitir a vivenciar o amor essa pessoa está encantada com você e vejo esse sentimento dela aflorando cada vez mais e você sim conseguindo concretizar com essa pessoa momentos maravilhosos juntos então entenda de uma vez por todas que essa pessoa sente por você amor, carinho e sente vontade de estar com você e quando vocês não estão juntos a saudade é muito grande embora poucas pessoas aqui ficaram com essa pessoa ainda mas só vai haver sim um envolvimento maior entre vocês e ela vai se permitir se entregar a você e o senhor Zé fala que essa pessoa já se imaginou com você várias vezes e só depende de ti para isso acontecer também porque as cartas são muito positivas para que esse relacionamento possa ser concluído então depende de você essa pessoa te admira bastante você realmente está por cima nesse exato momento então desde já agradeço ao senhor Zé Pilintra que ele possa trazer para você tudo o que é seu por merecimento que Deus abençoe a sua vida e os guias cuidem da sua vida e tragam para você toda a prosperidade que é merecida tanto no amor como no financeiro esse é o canal o que é seu amigo de Deus? eu não vou deixar de ser concluído esse é o canal e eu falo que eu não vou deixar ным aqui eu vou deixar um fluxo da sua família tem um fluxo que é mais Obrigado.